Música No livro The Hidden Glory of India tem um capítulo intitulado The Hidden Incarnation, ou Encarnação Oculta. Dentro desse capítulo, três textos são dedicados a Shri Chaitanya Mahaprabhu. O primeiro deles é uma introdução sobre quem ele foi. Os outros falam sobre sua vida e seus ensinamentos. Vamos então ao primeiro. No Trimad Bhagavatam, Deus é chamado de Triyuga, que aparece em apenas três das quatro eras. Satya, Treta, Dvapara e Kali. Isso é porque na quarta era Kali, ele se manifesta como Chan Avatar, o Avatar secreto, ou o especial, a Encarnação Oculta. Sua existência na era de Kali é considerada oculta porque, diferente de outros avatares, Chan Avatar não se revela como uma Encarnação. Em vez disso, ele mostra seus passatempos sob o disfarce de seu próprio devoto, permitindo que apenas seus seguidores mais íntimos conheçam sua divindade. Ainda assim, aqueles que estudam as escrituras saberão quem ele é. Os Puranas explicam que na Satya Yuga, o Senhor aparece na cor branca. Em Treta, avermelhada. Em Dvapara, na cor escura. E em Kali, na dourada. Shri Chaitanya era identificado por sua cor dourada, como foi observado por todos os seus biógrafos. Os escritos védicos e pós-védicos descrevem os avatares com bastante detalhes. Parentesco, cidade onde apareceram, a missão que eles vieram realizar e outras questões como essas. Declarações diretas e corroborativas sobre a divindade de Shri Chaitanya são encontradas no Mahabharata e no Srimad Bhagavatam, compilados séculos antes do nascimento de Shri Chaitanya. Um texto inteiro, considerado parte do Atarvaveda e conhecido como Chaitanya Upanishad, previram a sua glória. O Krishna Yamala e o Brahma Yamala mencionam especificamente o nome de sua mãe e a cidade de seu nascimento, Navadripe. Essas duas escrituras também relatam a sua missão, propagar o movimento de Sankirtan, que foca no canto congregacional do santo nome do Senhor. O Vaio Purana diz, Na era de Kali, quando o movimento de Sankirtan é iniciado, Krishna irá descer como o filho divino de Satidevi. O Bhagavatam confirma a declaração sobre Shri Chaitanya Mahaprabhu como sendo o avatar dourado de Kali Yuga e adiciona mais informações sobre o movimento de Sankirtan. Na era de Kali, a encarnação do Senhor sempre canta o nome santo de Krishna na companhia de seus associados. Seu aspecto não é escuro, mas dourado. Os sábios o louvam ao cantar seu nome em congregação. De fato, Shri Chaitanya e seus ensinamentos de amor divino, através do canto congregacional do santo nome do Senhor, são a glória oculta da Índia, a verdadeira glória da Índia. Oh, no, no.